Olá, então, nós estamos aqui hoje, neste domingo, dia 22 de maio, nós somos da Aliança Palestina Maranhão, me chamo Jean Anderson Mafra, e a gente vai convidar hoje, conversar, na verdade, com uma convidada muito especial, que é a jornalista palestina Riba Ayad, certo? A gente já combinou essa live já há alguns dias, com a Riba, e ela tem uma agenda muito lotada, mas ela tirou esse tempinho para dar uma explicação, conversar com o público maranhense que apoia a causa palestina no Brasil e daqui de São Luís, e tem sido uma causa que a gente tem desde 2018, quando a Aliança surgiu, conversar com as pessoas sobre internacionalismo, a questão da terra, a questão agrária, e a gente une a questão quilombola, indígena, aqui no Maranhão, na região do Mato-Opiba, principalmente, que é esfoliada pelo agronegócio, e tenta construir junto com a causa palestina esse internacionalismo, essa solidariedade. E foram agora, completou 74 anos da ocupação sionista na Palestina, a gente não poderia deixar de falar sobre esse assunto, e com alguém que tem gabarito, que tem um cabedal, né, que é descendente de refugiados palestinos, Riba Ayad, jornalista, nasceu em Jerusalém, capital da Palestina, e está no Brasil, mora em Brasília, e a gente vai conversar um pouco sobre esses e outros assuntos. E, antes de tudo, eu queria, seja bem-vinda mais uma vez, Riba, só para você se introduzir. Muito obrigada, muito obrigada, Jean Purcell, é um prazer todo meu e toda honra de falar com vocês e dar esse bate-papo com vocês. É muita honra e eu sou grata muito a vocês, apoiar a minha causa e realmente me convidar por esse convite, muito obrigada. De nada, a gente que agradece imensamente. A Riba é poetisa, também escritora, jornalista, como eu já falei, e a gente vai começar com um poema dela que reflete muito bem esse espírito da questão palestina, do palestino que sofreu com a diáspora. Riba, quer falar alguma coisa? Fora disso tudo, eu tenho uma identidade que eu gosto também, eu considero ela como uma identidade, eu sou, logicamente, esquerdista, defendo os direitos humanos internacionais e eu sou do Partido dos Trabalhadores no Brasil, sou membro do Partido dos Trabalhadores e militante desse partido, para mim, que é honrado, liderado pelo grande presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e estamos na luta agora, no tempo da campanha, inclusive o meu povo, o povo palestino, todo apoia Lula, sempre apoiamos o 13, o PT, porque a Partido dos Trabalhadores, o partido que deu sempre a força, quando ele estava no governo, sempre deram a força, sempre deram apoio para o meu povo, que é o povo palestino, pela causa palestina, então eu agradeço muito o meu partido e eu tenho muita honra que eu estou nesse partido há 21 anos já. Maravilha, é sempre bom lembrar disso mesmo, inclusive na Aliança, nós temos lideranças quilombolas, tem a Telia Araújo, que é secretária-geral do PT nacional, uma negra quilombola, nossa amiga, e a Aliança une todas essas lutas, é importante, inclusive a Aliança Palestina, para todo mundo saber, é super partidária, tem gente de todos os partidos de esquerda, claro, integrados no partido, mas principalmente o Partido dos Trabalhadores que tem essa característica, a gente tem que reconhecer, como a Reba falou, de pioneirismo nessa luta internacional da causa palestina. O MST também, o MST, a gente tem com eles uma parceria muito grande, o MST, maravilhosos também, sem terra, já foram para a Palestina, já fizeram intercampo, então assim, eu também me considero deles, porque é tudo palestino agricultor, né? Exatamente. Então, mexe com a terra e defende a terra. Me considero do povo do, que eu sei se assim, o povo brasileiro verdadeiro, de nata brasileira verdadeira, tu sabe qual é, né? Então, são os índios da Amazônia, os índios da Amazônia me representam muito, me sinto deles pra caramba, muito, realmente, eu me sinto que tenho o mesmo sangue, então eu posso falar que sou palestina, de nata palestina, brasileira, filha do mundo inteiro, porque não existia fronteiras no mundo, quando o mundo foi, o universo foi feito, não existia fronteiras, quem fez essas fronteiras foram o imperial e o capital e o sionismo, inclusive. Então, todos somos filhos do mundo, todos somos juntos, né? Bela justiça internacional, pelos direitos humanos e pela liberdade humana. Isso aí. Exato. Perfeito. Eu acho que você disse tudo, realmente. Eu sou, minha família tem a ascendência, né? Tremembé, Tupinambá, aqui no Maranhão, eu também tenho, claro, esse sangue. Como sou brasileiro, né? Essa ascendência afro-indígena, fico com muita honra, claro. E, como eu disse, a gente tem que realmente derrubar os muros e essa questão de derrubar o muro, a pessoa compreender, e a Palestina também faz parte da mesma causa da terra, que é a causa da terra indígena e quilombola. Então, são lutos que se unem, que são irmãs, e a gente tem promovido, assim, esse debate. E, Reba, tem um poema maravilhoso seu, que você me enviou para a gente dar uma lida aqui, antes da gente introduzir a discussão, né? Espero que eu possa ler a contento para ti esse poema, e parabéns. O poema começa assim, outro dia, outro dia. Veio e foi embora, ainda assim, você ouve aquela música distante. Minha pátria, minha pátria, e o sol da manhã traz notícias para uma terra santa. Do grito de guerra, de um recém-nascido, e o último adeus de um marte. E as armas vão inspirar uma criança a escrever uma carta, no sangue de seus pais, para aqueles que matam, mas ainda não venceram. Para o ocupante, você pode adornar nossos corpos com buracos de bala, aprisionar nossos jovens e deslocar o nosso velho. Quebre os ossos das nossas casas de concreto, recolha as lágrimas de nossas mães, coloque nossos filhos para dormir, para a canção de dinar dos drones. Ainda, as crianças vão brincar nos campos de papoulas vermelhas, e a mãe vai rezar. Nossas casas ficarão quebradas, mais alto. A juventude vai sonhar, e o velho vai se lembrar. Nossas almas contarão, mesmo quando os nossos corpos caem, minha pátria, minha pátria. Um povo estrangeiro nunca vai entender por que nos orgulhamos de nascer com pedras em nossas mãos. Como nossas amadas oliveiras, nós fomos plantados nesta terra antes do tempo. Palestina permanecerá um ventre e uma sepultura para aqueles homens livres, para dar os primeiros passos para a liberdade e seu último suspiro na vitória. As papoulas vermelhas sempre vão florescer, e nossas almas continuarão cantando, minha pátria, minha pátria. Eba Iade, parabéns, lindo poema. Lindo e emocionante, eu acho que diz tudo, né? O meu sonho está doente, realmente. Não, eu estou bem aqui, eu estou arrepiado. Eu passei aqui no mouse tremendo, porque realmente é muito forte esse poema. Ela é forte. Inclusive, eles falam que as minhas poemas são fortes, eu tive uma discussão realmente numa TV francesa, e eu falei, não são fortes, são realistas. Porque em França, na Europa, eles não gostam de escutar a verdade. Só que eu não posso esconder a verdade. Primeiro, eu sou jornalista, eu comecei a escrever, e eu escrevo poesia desde seis anos de idade, né? Então, cara, como é que eu vou esconder a verdade que eu vivi, a realidade que eu vivi, eu passei, eu acordava com arma na minha cabeça, dormia no chão, porque eu vivi num campo de refugiados. Então, como é que eu não vou escrever isso? Como é que eu não vou expressar isso e passar isso para o mundo? Então, por que que eles acham forte? Forte não é, a realidade é. O humano tem que aprender a escutar a realidade. E viver ele, e lutar contra esse bárbara que acontece na Palestina. Hoje, o que eles falam da Ucrânia, todo mundo fala Ucrânia, refugiados, mas Palestina. Se você voltar para o Al-Nakba, há uma época que a gente sabe que em 1948, na verdade, bem antes disso, do Aydel Fori, antes disso tudo, o Israel é um Estado assassino, Estado que ocupou a Palestina, não só contra o judaísmo como religião. Eu estou falando do Estado de Israel, companheiro. Então, o que que acontece? Eles entraram como milicianos, através de massacres. Eles fizeram deriassim, fizeram outros massacres, eles entraram milicianos e tal assim. A terra não é deles. Quem passou para eles foi através de um Aydel, se chama um Aydel Fori. entraram, mataram, e o povo palestino começou a ser refugiado, não fugiu da terra dele, como a mídia hoje em dia fala, não, eles foram refugiados, porque eles mataram as... eles matavam as mulheres grávidas, e o criança na barriga. E eles sequestravam as crianças, das mais. Então, eles entraram e ocuparam o palestino, e até hoje e amanhã. E o povo foi refugiado, e quantos refugiados tem que vivem fora da Palestina, eles têm direito do retorno. Então, eu falo, palestina, do rio para o mar, do mar para o rio. Essa minha palestina, não conheço, 1967, não tem nenhuma negociação com Israel. Essa limpeza ética que eles fizeram na Palestina, 1948, isso tem que acabar. E o povo palestino nunca vai deixar de lutar, e lutar, e lutar, e dar o sangue dele, pela terra dele, porque é a terra nossa. A terra palestina, a terra mais sagrada, a terra das três religiões. Esses dias, faleceu uma jornalista muito amiga minha, Shirin. Shirin Akleh, ela é cristã. Ela não, a religião dela é cristã, só que não sei se a mídia mostrou, ou vocês viram, a gente fez tudo para mostrar que nós na Palestina não temos diferença em religião, todos somos palestinos. Então foi uma honra, como é que o Shirin foi enterrado, como é que o caixão dela quase caiu no chão, foi levantado, o caixão não caiu no chão. E aí ela foi enterrada em Jerusalém, onde ela mora, onde ela é, e ela é de onde a família dela, do lugar que se chama Bilém, onde o Jesus Cristo nasceu. Então ela é uma mártir. E o primeiro mártir na história, no mundo, é que muita gente segue o Jesus Cristo, mas eles não sabem que ele foi o primeiro socialista do mundo, e o primeiro mártir na Palestina foi o Jesus Cristo. Então, a gente todos um, só contra a desumanidade. nós palestinos, não matamos crianças, não matamos mulheres, não matamos, eles falam que a gente é terrorista, nós, não existe para a gente matar criança, idoso, mulher. Isso, o que Israel, totalmente faz, ao contrário. Falam que faixa de Gaza, um outro lugar, que são terroristas, que o Hamas, um não sei o que, é terrorista, da onde? Tem tudo o direito legítimo, de defender a minha terra, de tudo que é jeito, cara, com os missus, eles entram lá, explodem, matam, eles têm esse direito, cadê a ONU? Eu quero Israel, fora da ONU, como Estado. Então, isso separa a religião. Fora da Palestina, né? Sim. Fora da Palestina. Fora da Palestina, isso não tem dúvida. Israel é para fora da Palestina. O judaísmo, como religião, tem judeus e cristãos. Saíram, inclusive, eles saem, no lado da gente, contra o Estado de Israel, porque eles sabem que são povos sem terra. Mas foram bem-vindos na Palestina. A Palestina, inclusive, Jerusalém, onde eu nasci. Onde nasceu, Eduardo Saí, um filósofo palestino, grande amigo meu, eu era criança, mas eu conheci, tive honra de conhecê-lo. Inclusive, eu fiz uma live, respeito à vida dele e tudo mais. Entrou uma jornalista israelense, na verdade, ela é de origem israelense, ela falou assim, nossa, ele é filósofo, ele defendia a casa da Palestina, inclusive, ele é nascido em Israel. Aí eu falei para ela, pode parar. Ele nasceu em 1938, o Eduardo Saí, um filósofo palestino, vivia nos Estados Unidos. Em 1938, companheiro, Israel não existia como Estado. Quem estava lá, de mandato, na Palestina, era o mandato britânico. Então, ele nasceu onde? Eu falei para ela, ele nasceu em Jerusalém. Então, eu tenho que defender a identidade do Eduardo Saí, dele nasceu na Palestina, em Israel não existia. Em que sentido você falou Estado de Israel? Como é que o Eduardo Saí nasceu em Israel? Se Israel não existia naquele tempo. Isso aí, hoje, chamam eles de nazistas. Como na Ucrânia, tem muitos nazistas, eu, como palestina, não posso falar da guerra da Ucrânia contra a Rússia. Mas eu posso lhe falar por que que o mundo inteiro mostra a mídia, por que que eles estão mostrando a guerra da Ucrânia. Não falam dos palestinos que sangra tudo, santo dia. São refugiados, morreram no mar. Síria. Então, voltamos por 1948. O que que eles fizeram na palestina? Isso aqui é um crime mundial. Eles têm que pagar por isso. eles têm que sair e cair fora da ONU, sim. E fora da Palestina também. Palestina é a nossa terra e Jerusalém, o capital da Palestina. É, para quem está acompanhando e vê esse desabafo também da Reba e todo esse contexto histórico que lá atrás, a gente está falando sobre a Al-Nakba, que significa a catástrofe ou a tragédia palestina, que foi o que aconteceu em 1948. E a Reba traz esse retrato de muito antes, que já estava acontecendo a Al-Nakba, com vários massacres, como o de Yarsin, o Sheikh Mohanis, Sabra, a Chatila. Então, esses lugares todos onde as ganhas... Sabra e a Chatila, só para tomar sua atenção, Sabra e a Chatila não foi na Palestina, são campos de refugiados. sim. Sim, são campos de refugiados que saíram, onde é que eles vão? Saíram, foram para o Líbano, para o Sírio, então ficaram com esses campos de refugiados. Sabra e a Chatila, o Charon, o Charon que era, acho que tu já ouviu falar dele, ele fez com os maronistas do Líbano, fizeram um acordo e fizeram aquela massacre para acabar com a identidade de Palestina em qualquer lugar. Só que eles são burros demais, o refugiado, ele é a causa, eu sou a causa, meu diretor retorna, e eu vou lutar até eu retornar à Palestina, minha terra. Então se eles me tiraram da minha terra, quem vai tirar eles de lá? Sou eu. Minha filha, meu neto, não tem problema, o tempo, mas tiramos Israel de lá. Agora eu peço justiça internacional, internacional, cada massacre que acontece, tudo santo dia, o que eles fazem na faixa de Gaza? Ninguém mostra, a mídia brasileira, ocidental, não mostra. Então estamos aqui hoje para mostrar para o mundo e para explicar para o mundo o que o povo é palestino. E eu quero dizer mais uma coisa, todos somos palestinos, Hamas, e quando o Fata, e quando o Frente Popular Palestina, todos somos palestinos contra Israel, a nossa força toda contra Israel. Então lutaremos até o fim e temos todos, todos o direito de defender a nossa Palestina, é o nosso direito. A gente é atacado, então o que, até o animal, se você ataca um bicho, um bicho, uma cobra, se você ataca ela, você invagiu a floresta, passou por lá, ela vai te ficar, é ou não é? Vai botar o veneno dela na sua cara? Defesa, isso aqui é natureza humana, natureza do mundo, natureza da planeta, cara. Então por que que a Palestina até hoje sofre isso? E eu pergunto para o mundo, desde 1948, não, desde antes. somos do povo Canaã. Então quando Inglaterra entrou lá, entrou para preparar tudo, para o Aibir Fork, Inglaterra passou, através do Aibir Fork, um contrato, a Palestina, para o Israel, como terra, é a terra deles, aqui vocês, não tem terra no mapa, é na mapa, então aqui, no mapa aqui, Palestina, então, podem lá, foram, fizeram o massacre, e tudo mais, e estão lá, e até hoje e amanhã, todo dia tem massacres, e lá em Jerusalém, você viu o que aconteceu no final, matam jornalistas, matam crianças, matam mulheres, entram dentro de casas, quantos brisioneiros, quantas crianças que tem no prisão? Cadê os direitos humanos? Eu pergunto. Gente, por que só a Palestina fora disso? Eu cobro isso da ONU, isso tem que ser denunciado na ONU, e Israel tem que cair fora da ONU, Vitor, fora? E fora da Palestina? Israel não respeita, né, as resoluções, nenhuma, sempre diz respeito os direitos humanos, a Reba tem toda a razão da gente estar fazendo essa campanha também, e dizer que isso não é terrorismo, como gostam de dizer, ah, quem não apoia Israel é terrorista, não, é ao contrário, o Estado de Israel é que aterroriza desde 1948, muito antes, na verdade, o povo palestino, e a gente tem que colocar a Reba dentro desse debate, para as pessoas entenderem, que não tem nada a ver com a judeidade, com a questão de ser judeu, tem muito palestino que é judeu, né, sempre seguiu várias religiões, então, desde antes da fundação do Estado de Israel, já tinha judeus lá, então, esse pretexto de, que é uma mentira, de dar uma terra sem povo, contra o judeísmo, como religião, são nossos irmãos, o judeísmo, eu digo, o judeísmo, não tem nada a ver com o suionismo, que é o Israel, Israel é um Estado suionista, não tem nada a ver com religião, porque quem tem religião, quem tem fé no coração, não faça massacre, não mata, não faz, então, até, até eles falam do, do Hitler, que ele matou tanto de Deus, essa história é toda mentira, o suionismo era bem antes do nazismo, caramba, se você vai estudar a história direito, e não foi só o povo judeu naquele tempo que o Hitler fez isso com ele, o Hitler matou um monte de povos, por que que eles falam só de Israel, 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 então, até hoje, o país Alemanha, bagam para o Israel X por mês, X por ano, por exemplo, porque pelo que eles mataram, será que essa história é verdade, eles mataram tanta gente assim? Claro que não, porque o suionismo existiu antes do nazismo, então, tudo foi um acordo, tanto o povo como o réu lá, por que que eles não falam dos outros povos que o Hitler matou? Se eles acham isso um absurdo, no Brasil acham um absurdo, coitado, o povo judeu sofreu, e não sei o que, não sei o que, e o povo palestino, o que que o Israel está fazendo com o povo palestino? Eu lhe pergunto. O Hitler matou um por cento que o Israel matou. Já teve a Human Rights Watch, já no Instituto Internacional, o Bet-Selling, que já fizeram relatórios, expondo o apartheid, que é uma prática que houve na África do Sul e que Israel pratica, também contra o povo palestino, e que é parecido com o que o nazismo fazia. Então é uma mesma política de segregação, limpeza ética, denunciada inclusive por muitos ativistas do próprio Estado da Ocupação que debandaram, como o Ilan Pappé, o Shlomo Senji, então é importante que a gente fale sobre isso para as pessoas entenderem. Se você vai estudar, companheiro, uma coisa que eu queria chamar a sua atenção, quem manda na mídia internacional, no mundo inteiro, nos Estados Unidos, quem manda nos bancos? Até aqui no Brasil, até aqui no Brasil. Quem fez Dilma sofrer o golpe? Como é que aconteceu isso? Se você vai pegar a análise e vai estudar isso direitinho, o nazismo também está no Israel, está no Brasil, desculpa, está no Brasil. Então eles estão no mundo inteiro, eles dominam no mundo inteiro. O sionismo tem esses tentáculos, o golpe foi exposto, que teve participação, por exemplo, do serviço secreto do sionismo. deles se trouxeram o Mossad de Israel, inclusive, o Bullio Fake News, como é que o Bolsonaro ganhou? O Mossad, que a gente chama que é o serviço de inteligência, eles vieram para cá e eles fizeram tudo aquilo ali, e eles tiveram muito treino nos Estados Unidos com o CIA, através do Moro, e eu vou discutir isso, mesmo que não seja o nosso assunto, mas também eu sou brasileira e não vou deixar isso também, de ser falado, porque me machucou muito e quando esse Bolsonaro, eu não gostaria de chamar de presidente, eu não vou chamar de presidente, para mim ele não é nada, carrega bandeiras de Israel e deixa a bandeira do Brasil e sai na frente do Palácio do Planalto. Então isso é uma vergonha para o país, a bandeira brasileira era muito mais cara do que isso, cara, você deixou a sua bandeira, carregou a bandeira de Israel, então para ele, ele é um filho de barriga que Israel criou, uma figurinha que foi criada. Infelizmente, o sionismo atravessa o Brasil e arrasta principalmente pessoas que se dizem cristãs, que o cristianismo não tem nada a ver com o massacre, como você bem falou, mas existe um certo público, principalmente no público evangélico, que apoia o sionismo e que acaba apoiando o massacre do povo palestino e que apoia o governo que está. Companheiro, você vai entrar numa rua, vamos dizer, numa quadra, você vai achar três igrejas evangélicas ali. O que a igreja faz? Lavagem cerebral, manipulação. Hoje, no nosso congresso no Brasil, virou uma igreja, daqui a pouco ele vai virar uma igreja. Eu sou contra a religião dentro do governo, seja o que for, mas hoje o pastor já é dobutado, caramba. O que que tu espera? Por que a igreja não baga imposto, mas eu tenho que bagar? O povo baga, mas a igreja não baga. O pastor anda com o carro de 2022, o pastor anda de terno, italiano e gravata. Recebe 30 mil por mês de salário, moradia, me explica isso, será que a religião fala isso, caramba? É, Jesus não falou nada disso, né? Lembrando que a gente não tá falando aqui da mensagem cristã, isso não tem a ver com a mensagem cristã, mas essas pessoas que deturpam uma mensagem religiosa boa, de amor, de paz, e que criaram essa situação no Brasil de você, por exemplo, apedrejar, tocar fogo em terreiro de umbanda, não respeitar as religiões de matriz africana, isso tá acontecendo, Reba, aqui no Maranhão, aqui em São Luís. Inclusive, eu fui álcool disso, né? Eu tô respondendo um processo que é uma pastora que moveu pra mim, que ela insinua, inclusive, que eu sou membro fundador da Aliança Palestina, que é uma entidade antissemita, ela não sabe que o povo palestino é o único povo semita da face da terra, autêntico e verdadeiro, né? Então, ela tá praticando o antissemitismo e me acusando de ser antissemita, é totalmente, eles tentam inverter as coisas, me chamaram de racista e tudo, então, graças à providência que tudo deu certo, o processo que eles moveram, pelo menos na corrigidoria foi arquivado, e assim, a gente tem que lutar contra essa gente e tentar mostrar que a mensagem de Jesus não é nada disso. Nunca, o Jesus, até o Bolsonaro riu do Jesus, olha, canalha, que ele fala que ele é evangélico. Cara, ele falou, é, as pessoas gostam do Lula porque ele tá fazendo igual que o Jesus fez, dividindo os pães, não sei se você lembra esse comentário desse retardado, retardado eu não chamo porque de retardado ele não tem nada, ele sabe o que faz. Então, até o Jesus e Cristo não deixaram ele em paz, entendeu? Eu defendo Jesus porque é palestino, sim, e filho do mundo, sim, e filho do mundo, e muita gente segue. Então, os evangélicos, hoje, quem sou eu pra criticar uma religião? Mas, a religião fala de paz, harmonia, harmonia e paz. E brincando bem, o Jesus e Cristo é a primeira socialista do mundo. O Jesus e Cristo realmente é o primeiro mártir da Palestina e na Palestina foi, o Kiko de Deus, ele foi torturado. Ele viveu a ocupação, né, Eba? Viveu a ocupação. Jesus viveu A população palestina vive de novo sob a ocupação só que sionista. Então, a Palestina sempre resistindo séculos e séculos com várias ocupações. E sempre vão resistir. E isso tem que trazer, a gente, como a gente está fazendo agora aqui, é trazer o judaísmo pra cá, porque Jesus era um palestino judeu, de pé judaica, e o Yasser Arafat, que foi um grande líder da resistência palestina, ele falou que o judaísmo faz parte da nossa herança. Então, a gente deixa claro isso aqui, porque pessoas do Maranhão estão assistindo, tem muitos evangélicos, muitos cristãos, enfim, a gente tem que explicar pra essas pessoas que elas têm que vir pro lado certo da história, do bem, do amor. Estão iluminados, o nosso papel hoje, a mídia, a gente tem que trabalhar muito forte, a gente não pode mais piscar nem o olho, a gente tem que brigar, os nossos juventudes, explicar-se pra eles, só que até eu lamento, tem diventos da Palestina, do segundo, do segundo, do terceiro grau, que realmente nasceram aqui no Brasil e tudo, só que os pais não explicam. Eu tenho três filhos, eu tenho três filhas, mas se eu vejo as minhas filhas, eu falo a sua história e se eu boto ela pra estudar, ela tem que estudar a história dela, as raízes, como é que acontece, o que que aconteceu. Só que eu vejo um montão de gente que até entra na live, faz, não sei o que, fala, eu fico assustada, cara, as pessoas falam de 1967, caramba, Palestina foi ocupada bem antes disso, então é assim, quando a gente está preparada, não entra, não entra, então o nosso espaço hoje é mídia, o nosso espaço é rua, o nosso espaço é revolução, na Palestina quanto no Brasil. Exato, é bom trazer isso, porque a gente já aprende a nossa militância pro Palestina daqui, já tem que aprender isso, porque aqui tem descendentes de palestinos também, tem descendentes de libaneses e muitas pessoas realmente, os pais não contaram a história, porque vinham de um sofrimento já da diáspora e não contavam pros filhos, que não, os filhos tem que ser brasileiros, aí o cara nasce, e tem muito árabe inclusive que é sionista, por causa disso, porque não recebeu, é educação, então tem muito árabe que defende, infelizmente, porque ele está perdido, ele não pula, existe direita, existe esquerda, humano, humano, a gente tem que trabalhar com o humanismo, não na religião, como eles fizeram, ganharam através da religião, ganharam, ganharam através de Israel, do fake news, mas nós podemos ganhar através da união, humanismo e história, são três coisas, a gente tem que trabalhar neles, e sempre, e não tem como parar, se tu tem filho de cinco anos, tu tem que explicar para ele a história, tu tem filho de três anos, tu já começa a falar para ele a história de um jeito, isso não é terrorismo, isso aqui é a verdade, um fato em um mundo, o que aconteceu no mundo, que nem a história de Adam e Eva, se você quiser acreditar, se você não quiser acreditar, religião não é, não é extremismo, eu tenho muitos amigos ateus, e eu admiro muito mais de muita gente religiosa, e eu falo que são extremistas, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com o Kuran falou, não tem nada a ver com o que a Bíblia falou, não tem nada a ver com o meu livro sagrado, então eles vão para o parte da cultura, culturalmente, o marxismo, então eles misturam tudo com religião, não é para aí, não é assim. Isso, exatamente, é importante, porque tem que ser um debate laico, faltado na história, e lembrar que a Bíblia, no caso, não é a única tradição que vem da Palestina, da região do, da antiga Mesopotâmia, tem também a epopéia de Yoganete, então muitas histórias vieram para a gente. E companheiro, eu vou lhe dizer, quantos anos atrás veio a Bíblia, quantos anos atrás veio o Kuran, quantos anos, a gente respeita, eu respeito todas as religiões, sou palestina, ainda nasci naquela mesquida sagrada, adorada, quem cuidou de mim quando eu nasci, porque eu fui promatura, era o padre, e era o sheik, então assim, eu não posso dizer, ah, eu sou dessa religião, eu sou dessa religião, minha religião é o meu caráter, o meu caráter, cara, não mentir, não roubar, não manipular, seja uma pessoa correta, tu já é religioso, não janta, não, eu não sou religioso, sou humanista, mas eu estou te entendendo, a religião, a religião, para mim, é o caráter da pessoa, você não roubar ninguém, não manipular ninguém, não faça mal a ninguém, dá amor e paz para as pessoas, e ajuda as pessoas, você já é religioso, não é religião em confessar para um padre, o mundo mudou desde a época da Bíblia, desde a época do Alcorão, eu estou falando, não estou criticando, só que eu estou falando algo, existe, o mundo mudou, quantos anos atrás para cá, então essas mudanças, muito leve a religião, a religião tem que levar ele com livreza, com livreza com facilidade, não com extremismo, como eles fazem, eu entrei nesse dia, só para, eu sou jornalista, para mim ver o que eles fazem, tirando o Dumoni de um corpo, e o pastor bota a mão na cabeça do cara, e começa tirando o Dumoni, falando do cara, cospe, cospe, cospe o que? Tirando o que? O Dumoni o que? O Dumoni falo muito triste, cara, uma coisa muito triste, me senti bruxaria lá, eu me senti, gente, o povo está louco, mas nós todos precisamos de uma fé, todos nós temos fé, a nossa fé entre a gente e Deus, entre o nosso e Deus, muito bonito assistir a missa, eu me sinto muito bem, já assisti muitas missas, mas tem momentos que, se for a situação, tu tem que trabalhar, tu não tem que ir para a igreja, eu vou, poxa, eu como dali, eu tiro o meu dinheiro dali, tal, eu tenho que trabalhar, e Deus não vai me prejudicar por isso, porque eu não fui para a igreja, não baguei, não sei o que, como é que eu vou pagar o dinheiro para a igreja, quando eu vou tirar dos meus filhos, eu não vou fazer isso, tem que colocar a comida na minha casa, não no colo de um pastor, nem na conta de um pastor, então, a religião hoje em dia é uma pena, que eles estão usando a religião como empresas. Isso, e o sentido da Tzidaká, que tem tanto no judaísmo quanto no islã, que é fazer a caridade, foi perdido, porque você está dando hoje dinheiro para charlatões religiosos, enfim, de várias denominações, e fazer o bem, que é dar comida para os mais pobres, um agasalho, como agora está... Dá para cobertas, agasalho, que frio, no sul, nesse frio do sul, exatamente. O Brasil está muito frio, esses dias eu fui para a rodoviária do plano, eu nunca vou para uma ONG, para me doar alguma coisa, fui para a rodoviária do plano, para ser sincera contigo, levei acho que 40 cobertas, mais ou menos isso. Quando eu fui para lá, é assim, agasalho, subcobertas, gente, eu não sabia mais o que fazer, dar coberta, de coberta, mas o senhor estava tremendo de fome também, não só de frio. Então, tu fica com aquilo, o que eu faço? O que eu faço? Então, assim, tu fica com aquela revolta, que tu queria realmente, tu não sabe o que fazer, eu queria ir lá no Palácio do Planalto, abrir a geladeira deles, entrar e eu ver as cobertas que eles têm, a comida que eles comem. Então, eu digo, aquele espaço, nossa, é do povo, cara, não deles. quem tem que entrar lá hoje, o povo brasileiro tem que entrar lá realmente no Congresso, não tem que reverar o Congresso de cabeça para baixo, todo mundo cai fora, quem tem que mandar hoje no Brasil, o povo? Quem tem que virar essa mesa, né, de imperialismo, de capitalismo, é o povo. E na Palestina, a mesma coisa, não resistir, sempre vamos resistir, sempre vamos lutar, e nunca vamos abaixar a cabeça ou se ajoelhar, porque a Palestina é nossa, somos donos dos direitos. Isso, é muito bom ouvir essa força toda, que está na tua poesia também. Se tu quiseres ir para falar um pouco mais da tua poesia, ler para a gente também, ou a gente está aqui para falar sobre vários temas pertinentes. A minha poesia é uma, de um montão de poesias que eu escrevi, até mais do que mil poesias, mas a primeira poesia que eu escrevi, foi, eu fui, desde pequeno eu vendia jornal, enfim, a primeira poesia que eu escrevi foi com o meu sangue, um sangue que realmente eu fui, fui torturada, criança, brilheira eu também. Então, a primeira poesia que eu escrevi, ela na árabe, na parede, realmente do, do prisão que é onde eu estava, que se chamava Mascubia, que eu nunca esqueço o nome. Então, o cara que me batia, me torturava, eu me lembro só no sangue quente, quando ele me carregou, olhou para mim assim, eu me lembro, eu olhei assim para ele, eu me senti muito mais forte do que ele, mesmo que eu era pequeno, tinha 6, 7 anos. Cuspi na cara dele, naquele momento, senti uma força de mulher, não de criança. Senti uma força da terra, que é a Palestina, eu me senti que eu sou a Palestina, que eu sou a Terra, mesmo. Então, tudo que eu sinto, tudo que eu passei, de fome, tudo que passa o povo brasileiro, inclusive, que eles falam favelas, comunidades, o Brasil está passando por isso hoje, que é a miséria. Mas se a gente passa por isso, a gente aguenta, tanto que no prisão, eles fazem greve de fome, companheira, greve de fome de 30, 60, 90 dias, isso aqui não importa, o que não se importa, causa a dignidade. E o que eu estou te falando, respeito a minha poesia, minha poesia não, ela fala da Palestina, mas se você fundasse bem, e repete a poesia mais do que uma vez, você vai ver, que ela fala de qualquer povo, de todo o povo, oprimido do mundo. oprimido do mundo. Então eu falo isso, eu falo assim, muita gente está comprando, agora está me pedindo para comprar peças de teatro, das minhas poesias que eu escrevo, ou teste, às vezes eu escrevo. Eu não vim do Duro para as escolas públicas. Eu faço teatro com as crianças, às vezes embaixo do prédio, das coisas que eu escrevo. E por que cada mãe, cada bairro, vai lá para a caçamba, que é uma coisa que chamou muito a minha atenção no Brasil. Na Palestina, a gente não é assim. As caçambas de lá, não tem nenhum livro jogado fora. Na Palestina, o que a gente faz? Pegamos os livros, e colocamos, a gente mesmo que construiu, com a madeira, com toda a rua, vai passando nos campos de chavulhas, tu vai achar uma poupeteca lá. E a criança pega o livro sozinha, leia o livro, troca do volo no outro dia, ou alguns dias depois, olha a responsabilidade que eles têm, e pega um outro livro, não existe livro, na lixeira ou na caçamba. Esses dias tu estava passando, vi um catador de lixo. Sabe o que ele cata? Só livros, bochilhas, bochilhas de faculdade, essas coisas. Parei e perguntei para ele, por que tu cata só isso? Tu vende o papel? Ele disse, não. Valeu, o que o senhor faz? Por que tu chamei de senhor? Ele disse, não me chamas de senhor, meu nome é Renato. Falei, mas o que tu faça com isso? Ele disse, eu faço para as crianças do meu pai, eu vou ler o teu livro, eu vou fazer uma poupeteca para lá, porque ele joga muito livro fora. Falei, mas você lê essas daqui? Ele disse, ele é formado em economia, foi mandado, concursado, foi mandado embora do trabalho, por uma briga, eu não sei o que aconteceu com ele, só que ele já está se sentindo muito feliz, e catador de lixo. E disse, eu ganhei muito mais com isso, do que eu ganhava no meu trabalho, porque eu me sinto realizado. E hoje no Brasil, uma pessoa que eu encontrei, mas vai, pode sair, veja, seu filho termina, eram todos os livros, estão no lixo, principalmente das colas particulares. Eu acho isso um absurdo. Nós trabalhamos com a arma, trabalhamos com o livro, e esse recado eu digo para o brasileiro, eu digo para o brasileiro, mesmo que eu sou a favor da luta armada, na Palestina, porque é diferente. No Brasil também, e eu não posso dizer, eu sou da paz, mas a luta armada fez, na história brasileira, no tempo da ditadura existia, Buris, a ditadura, se brindeu, tinha luta armada, tinha sindicatistas, do sindicato, de não sei o que, então, conjunto de coisas, para a gente vencer, serviços de inteligência no Brasil, zero, eu critico, e eu digo, para você ser militante na Palestina, você tem que estudar, se formar no serviço de inteligência, você tem que saber lidar com o seu inimigo, saber aguentar e resistir, e resistir, e isso vê de onde, tudo, nacionalismo, cadê o nacionalismo brasileiro? Eu acho que eles estão, eu acho isso, com o povo indígena, quando eu falar para as Amazonas, eu sinto isso. É por isso que a gente está perdendo tudo, é por isso que o Brasil está perdendo tudo, sofreu golpe de 64, sofreu mais um golpe em 2016, o que você está falando está certo, não está nada fora, o povo brasileiro, ele tem que se unir realmente, e como o François Fanon falou, em Os Condenados da Terra, que é a Tragilino, o povo tem que se unir contra a ocupação, contra a colonização, contra o imperialismo, porque senão o Brasil nós vamos perder tudo, né? O povo quilombola que está sofrendo, o povo indígena, temos todo o direito de nos defender. Quem é que nós se duvindeu no Covid? Por um cara como essa figurinha, comprava arma, não comprava vacina. Quantos brasileiros morreram? Eu pergunto para ti. Esse aqui não foi uma guerra? Para ele foi muito mais fácil de gastar uma bala. Para ele foi muito mais fácil de fazer uma massacre, ele já fez, ele fez uma guerra, guerra que, na Segunda Guerra Mundial, não morreram tanta gente como morreram no Brasil hoje. Faça o cálculo, veja. Então, o Covid acabou com muitas vidas, deixou muitas crianças sem pai, sem mãe, sem ninguém, inclusive, eu perdi o pai das minhas filhas. E eu digo, e eu jovem, 50 anos, pá, faleceu. Eu peguei o Covid e quase me fui. Por quê? É por falta de vacina. No mesmo tempo que o Bolsonaro assina compra de armas de Israel. Eles foram comprar spray de Israel, não foram comprar vacina. Só que o povo de Israel, que eles amam tanto, o primeiro povo que foi no mundo, não sei se você acompanhou as pesquisas, foram vacinados. E comprando a vacina. E compraram até, de tudo que cantam, eles não queriam saber. Mas não, ele não queria. Não queria nem oxigênio, lá que é a vanzuela, ofereceu para Manaus. Então, essa subidez, essa ignorância, que sempre conhecida na direta, essa aqui é uma característica da direta. Entendeu? E ainda, eu não chamo ele de militar, porque ele foi expulso do militar. Então, onde tem o governo, que o militar está lá, e a religião está lá, eu lhe digo, já era, seu país. Revoltam. Vocês precisam tomar aquele espaço. O congresso. E o povo tem que dominar aquele lugar. E o povo brasileiro. E tem muita força. Só que dizem que essa guerra é uma guerra pacífica. E o povo brasileiro é pacífico. Eu lamento ouvir isso. Mas eu vou fazer a mudança ainda. E eu lutando muito no Brasil. Como nós, na Palestina, estamos lutando. Eu não deixo de lutar na Palestina. Escrevo nos jornais da Palestina. Eu acompanho 24 horas. Eu, inclusive, eu durmo só duas horas por noite. Não deixo a minha causa. Na Palestina, não existe luto. Nunca. Existe. Algo se chama lutar. Eu entrei, pai das minhas filhas, fica em pé. E eu disse para as minhas filhas, para a luta. A luta continua. Não temos tempo a perder. E cada um brasileiro perdeu vida. Vilo que o Covid é mártir. Ele é mártir. Injustamente, ele foi morto. E eu não sei porque o povo brasileiro não denunciou. Se cada um pede uma... Vai lá, denunciam, denunciam internacionalmente, denunciam até aqui no Brasil, minha gente. Cada família que perdeu uma pessoa da vida, pelo Covid, denuncia o governo, ué. Por que eles não fazem isso? Por que não denunciaram até hoje? Eu me pergunto. Pacífico, o povo? Vocês perderam vidas. O povo brasileiro tem que acordar e a gente tem que lutar muito, meu companheiro, para isso. E enquanto Palestina, a gente vai, vamos lutar, e vamos lutar, e vamos lutar. E através da mídia também. A gente tem que dominar a mídia e as ruas. e a juventude. Bilo bem, bila paz. E se não der certo, a gente tem... Olha, não existe força do mundo que pode tirar um governo fascista como esse mais do que o povo. Nenhum governo resiste ao povo. Revolta do povo, revolução na rua, nenhum governo resiste. cai. É verdade, a gente tem que tomar o protagonismo da nossa história, o povo deixar desse sofrimento, dessa subserviência, e agir. Eu tenho alguns livros aqui para os nossos ouvintes que estão assistindo essa live e que vão assistir no YouTube, onde a gente vai postar logo mais, para entender um pouco dessa questão palestina, que muita gente fica apenas nessa questão bíblica, religiosa, e a gente tem que fugir disso. A questão palestina é uma questão imperialista, colonial, e que tem que ser entendida assim. É um povo que teve sua terra roubada pelo imperialismo. E tem muitos livros que a gente pode... Eu trago um aqui, que é o do amigo, foi amigo da Reba, a Reba conheceu ele, é o nosso querido Eduardo Said. Eduardo Said, que é um palestino. Isso. Nasceu em Jerusalém também, conterrâneo da Reba. Esse livro do Eduardo Said, de Orientalismo, eu recomendo, a Reba também recomenda, fala um pouco dessa visão deturpada que as pessoas têm sobre o Oriente Médio, têm sobre o palestino, têm sobre o povo árabe, enfim, nas suas mais diversas nacionalidades, e que tem que ser desconstruído. Quem inventou isso foi o Ocidente, com Napoleão Bonaparte, com todas as incursões, com umas cruzadas também, fizeram para tentar redesenhar o mapa do Oriente Médio, e destruir aquele povo, a sua identidade, e é o que eles fazem aqui no Brasil também, destruindo a identidade do povo indígena, do povo negro, do povo brasileiro como um todo, para que ele não se reconheça mais e seja fisgado por esse discurso liberal, imperialista, que aliena todo mundo da luta. Imperialista, racista, fascista. Inclusive, a guerra no Brasil chamou ela de uma guerra racial. Uma Guerra Racial. É, a gente retoma, então, aqui a gente continua, tem um livro do Shlomo Sand, esse aqui é muito bom, porque o Shlomo Sand foi um doutor, professor da Universidade de Tel Aviv, ele nasceu na ocupação, mas só que ele descobriu. Só para te corrigir, não chamo de Tel Aviv, Tel Aviv, colocaram o nome, e quem colocou esse nome, pois é, então, se chama Talirabia, Yafa, Yahaifa, Yafa, a terra da minha mãe, onde a minha mãe nasceu. Então, sobra se chamar a atenção. Então, ele foi o professor na faculdade em Talirabia. É, é só para o público entender, né, o Shlomo Sand, inclusive, o Shlomo Sand, inclusive, ele faz uma defesa da causa palestina nesse livro, porque ele fala que a terra de Israel foi inventada, é um discurso religioso, e só você lendo esse livro para entender, hoje ele é um grande defensor da causa palestina, claro, foi expulso de Israel, da ocupação, né, e o primeiro livro dele foi esse aqui, A Invenção do Povo Judeu, que é outra coisa também, que o povo judeu mesmo é o povo que segue o judaísmo, que pode ser árabe, que pode ser indiano, que pode ser brasileiro, no mundo todo, várias pessoas seguem o judaísmo, o judeu, ele não é uma raça, não é uma etnia, como quis Hitler, como quis os judeófobos na Idade Média, que perseguiram, essas pessoas que tinham, na sua maioria, que eram de maioria árabe, muitos dos grandes judeus eram, na verdade, árabes, tem, por exemplo, Musa Ibn Maimon, que foi quem estruturou o judaísmo como existe hoje, com os 13 princípios, ele era árabe, nasceu na Espanha, em Córdoba, e foi um grande formulador do judaísmo, como a gente tem hoje. Então, só para vocês terem um pouco da noção dos livros que a gente tem para recomendar para o nosso público aqui do Maranhão para entender essa questão, esse outro livro aqui, é outro importante, Arafat, O Irredutível, né, esse livro também fala da biografia do Arafat, é nesse livro que eu peguei aquela frase, inclusive, voltando à questão do judaísmo, que ele diz que a tradição judaica faz parte da herança da Palestina, certo? Então, a Palestina sempre foi a terra desses povos, né, como Jesus, o Palestino, a terra dos três religiões, a judaica, que lutou contra a ocupação. Isso, é a terra, e Jerusalém, a terra, a capital eterna dessas três religiões, e que ela continue internacional até se desenvolvida. Ela é para os três religiões, mas ela é a capital e é a terra dos palestinos, Canaã, que voltam para o povo Canaã, né, mas ela é a terra dos três religiões, sim, mas como terra, quem é que o dono dessa terra são os palestinos e que vieram do povo antigo Canaã, que o nosso pai é Canaã. É, eu realmente sobre essa questão, porque na verdade Canaã também é um mito, mas a gente não vai entrar, a gente vai deixar isso para outra live, mas a Riba está certa, toda a tradição bíblica, bíblica, ela é uma tradição palestina, né, é um assunto que a gente, ela estuda muito, inclusive a gente tem muitas lives para fazer sobre isso, inclusive, eu também me debruço sobre isso, eu não tenho religião nenhuma, mas a minha causa aqui é defender a causa dos povos oprimidos, aqui do Brasil, é a causa que todos nós discutimos. Não tem que discutir religião, cada um é religião dele, cada um é fé dele, o fé dele que ele quiser, fé é uma fé, todos nós temos fé, vamos dizer, se tu acredita na religião, não acredita, também a gente não pode julgar, mas na política, não, não entra religião, não entra militar, e fora, assim, assim que só, seu país vai para frente, e qualquer país do mundo, sem religião, na política, presta bem atenção, você tem sua religião com Deus, do seu trabalho, vai lá, reza, faça o que tu quiser, sem religião, na política, como eu lhe falo, hoje e agora, a gente, a religião fora da política, eu sou contra totalmente que a religião entrar na política, e os militares, ter militares nacionalistas, com muita honra, mas o militar, é para defender o país dele, no momento de uma guerra, não é para entrar num governo. Sim, inclusive, eu sou militar, Reba, eu, eu discordo um pouco do teu pensamento, eu discordo um pouco do teu pensamento, inclusive, é, é, os militares, na verdade, do Brasil, sim, eu, por exemplo, né, teve o Otton, que foi, inclusive, ele foi preso, que foi o pai da, do, da, da Eletro, do sistema nuclear brasileiro, né, do programa nuclear brasileiro, no período do, governo Lula, inclusive, ele foi preso, isso foi uma operação da CIA para prender ele, porque ele desenvolveu, né, uma técnica de enriquecimento do diurânio, e, é, tanto o Estado de Israel, quanto o imperialismo estadunidense, é, fizeram de tudo, não mataram, porque o Mossad já tinha matado, inclusive, um militar brasileiro, no período de Figueiredo, período da ditadura, porque tinha uma aliança do programa nuclear brasileiro com o Iraque, e a inteligência deles veio aqui e envenenaram esse militar, que era um almirante, eu esqueço o nome dele, mas a gente pode falar um pouco sobre essa questão militarismo nacionalista, mas para a minha cabeça, agora que saiu. Ele morreu em uma semana, né, então, os agentes do Mossad, da CIA, já mataram, assassinaram vários militares nacionalistas, ou assassinaram, não acontece, não acontece, não acontece, sim, eu sei, mas no Irã também aconteceu, que na Síria acontece, na Palestina, mas eu digo militar, eu estou dizendo aqui no Brasil, tu sabe o que eu estou dizendo, quais são os militares, tipo, ele é, tipo, essas pessoas. Claro, é porque assim, para as pessoas entenderem que a gente não está desmerecendo os militares, que a esquerda tem que entender isso. Não, os militares, eles não, claro, o militarismo, a religião não tem que estar, o Estado é laico, está na Constituição, eu acho que a gente seguindo a Constituição já está bom demais, mas tem muitos militares que ajudaram a construir esse país, o Brasil, então, os países do Oriente Médio, se não fossem os militares, a gente não estaria, não tinha tantas revoluções que tiveram, e o militar é muito politizado, infelizmente, esses militares de hoje... eu não estou falando contra, presta bem atenção. eu não estou também falando contra você, eu estou falando que esses militares não representam os militares nacionalistas, só. Nunca, 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 dá vergonha até, porque na Itália, eles ajudaram na guerra da Itália, cara, tem histórias de cada militar, e tem um montão de militares que lutaram, morreram, foram assassinados em 1964, 64 aqui no Brasil, nós saberemos disso, e temos muito, tivemos muito, e temos alguns hoje, mas esses daqui, que estão no governo, hoje não me representam como militar, nem te representam como você, é um militar. Eu acho que ele se te dá até vergonha um pouco, não? Você é nacionalista? Eles acham que militar, eles acham que militar não tem um pensamento de defesa nacional, e a gente mostra o contrário, tem muitos militares inteligentes, nacionalistas, de esquerda, que lutam pelo país, né? Bastante, bastante. E esses militares aí, é o que eu quero falar só, eles não representam a gente, eles não representam o Brasil, infelizmente, eles até apoiam as intervenções de fora contra o Brasil, e isso é uma vergonha, né? E viva todos os militares, viva todos aqueles que lutaram pela democracia, né? Que morreram, muitos foram assassinados, muitos foram perseguidos, presos, e a gente tem muita história, né? Como a gente está contando aqui, mas os verdadeiros militares do Brasil são esses, os bons, os nacionalistas. Muito bom, Obrigada, viu, companheiro, foi muito bom esse bate-papo contigo, e sempre nós continuaremos com bate-papo, e é bom. Eu que agradeço, eu que agradeço imensamente. Se tu quiser dizer, falar mais alguma coisa, a gente despedir do público, eu queria agradecer. Você vai estar no Maranhão, em São Luís, tão breve, logo a gente vai estar tendo a oportunidade de fazer um seminário aqui, falando sobre a questão palestina, em São Luís, e a Riba estará aqui com a gente. Sim, eu estarei aí, eu queria te agradecer muito, realmente, pela sua, pela sua força, você é uma pessoa que corre muito atrás, você, e eu queria agradecer a Aliança Palestina ao Brasil, isso aqui é uma honra para mim, né? E agradecer a todo mundo, qualquer pessoa que lute, eu digo, lutam, e agora, agora, como eu, eu sou palestina, mas eu sou brasileira naturalizada, eu vou dizer, cada um, votou 17, a maldela está cheia de sangue hoje, mas se ele se arrepender, então ele coloca consciência nas urnas, agora, no outubro, e vamos na luta, estamos juntos, isso aí, e Palestina livre, e Brasil também. Palestina livre, Palestina livre, Brasil livre. O Brasil livre, e a Palestina livre. Obrigado, Reba. Bernardo, boa tarde para todos. Tchau, tchau.